Na sua casa, você toma todos os cuidados contra o coronavírus. Com a família Globo, é a mesma coisa. As medidas de prevenção recomendam que a gravação das novelas seja interrompida. Porque não tem novela sem aperto de mão, abraço, beijo. Momentos da vida real, que hoje não são recomendáveis por causa da epidemia. Mas você não vai ficar sem boas histórias. Veja como a Globo vai garantir a sua diversão. E, ao mesmo tempo, cuidar da equipe. Nós estamos juntos. Somos mais fortes que isso. Éramos Seis está na reta final. Depois dela, você vai ver a versão especial de Novo Mundo. A chegada de Dom Pedro ao Brasil. O começo da história dos tempos do Imperador. Que aventuras me esperam em terras tão distantes? Salve-se quem puder. Segue no ar até o final do mês. Aí, faz uma pauta. Enquanto isso, dá lugar a uma versão especial de Totalmente Demais. Você é bonita, né? Já pensou em ser modelo? Esta semana, em Amor de Mãe, um fato surpreendente encerra a primeira fase da novela. Amor de Mãe volta com a fase final em breve. Assim que for seguro. Ela nunca pode desconfiar que o Danilo é o Domênico. Na segunda-feira, no horário das 21 horas, começa a versão especial de um grande sucesso. Fina Estampa. Você vai se divertir com Pereirão, Tereza Cristina e o inesquecível Cro. Demorou 45 segundos. Desculpa, desculpa, rainha do Nilo. Programação especial em época de epidemia. As boas histórias estão garantidas e a prestação de serviço também. O Jornalismo da Globo, com todo o cuidado com seus profissionais, vai estar presente, ao vivo, durante todo o dia. Legenda Adriana Zanotto